Olha, você falou nesses mais de oito anos do fato. O fato é de janeiro de 2013. Estamos chegando nos nove anos. Isso me leva, Fabiola, que você acabou de falar, veio à minha cabeça, Rui Barbosa. Rui Barbosa que escreveu que justiça que tarda é uma injustiça qualificada. Dá num Estado civilizado, num país civilizado. De um caso desse, uma tragédia da justiça se arrastar por quase nove anos e está ainda na sua primeira fase. Essa decisão é em primeiro grau. É uma decisão do Tribunal do Júri, dos sete jurados, que vão responder a quatro questionários, porque são quatro os réus. E daí cabe recurso, se for absolvição pelo Ministério Público, se for por condenação pelos acusados. Então, nós ainda vamos ter o Tribunal de Justiça a examinar a decisão dos jurados. Como eles não podem examinar o mérito, se entenderem que os jurados decidiram mal, eles mandam a novo júri. Então, o júri é uma coisa que atualmente só existe no Brasil. É um júri que durante anos, eu diria há mais de 80 anos, consagrou esse sistema de participação popular errado, onde as pessoas votam sem dizer o porquê, condena ou absorve o jurado sem dar a razão, sem dizer a razão. Esse sistema consagrou anos e anos a legítima defesa da honra. Os coronéis, os maridos que matavam as esposas que os tinham traído. Esse é o nosso sistema, que não muda. O que esperar nisso com relação a essa tragédia da boate? Um julgamento, onde não se vai saber, são dois empresários. tem um deles, que era um músico, que vejam que coisa horrorosa, ele acendeu, acendeu um sinalizador, que é de uso externo, dentro da boate, causou um incêndio, onde os porteiros não deixavam sair, porque achavam que as pessoas queriam sair para não pagar a conta. Onde a anotação era acima da permitida, onde o corpo de bombeiro, a instituição, não deu as autorizações necessárias, onde o teto era impróprio, que causou fumaça e as pessoas morreram por asfixia. Essa é a tragédia brasileira, que a justiça existe para dar resposta para a sociedade. A resposta tem que ser um tempo razoável. Esse tempo não é razoável. Nossa, fiquei até aqui arrepiada com essa sua fala, porque é isso, uma resposta para a sociedade. Professor Mairovich, outro dia eu estava conversando com uma mãe de três adolescentes, jovens, na verdade, que estão começando a ir para as festas, e ela contou esse caso da boate Kiss. E o quanto a sociedade tem que estar atenta a cada passo que a gente dá, professor Mairovich, o quanto essas respostas são importantes para que casos como esse não voltem a acontecer, porque é de muita, muita gravidade. Bom, eu queria me despedir aqui de ver... Tem um antecedente, não é, Fabiola? Tem um antecedente de 61 em Niterói, num circo, grande circo americano, onde morreram quase 600 pessoas. Aqui são 242 mortos e 600 e poucos feridos. e aí, ... Obrigado.